O que você compartilha esse vídeo com seus amigos? Vamos juntos, a escuridão dos ingratos mortos e vivos, vamos ao texto de hoje que se encontra em Isaías capítulo 8 e versículo 19 que diz o seguinte, Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, e se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alvo, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus olhando para cima? Olharão para a terra? Eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. As palavras de Deus aqui nesse texto são claras. Isaías havia dito que eles não deveriam consultar necromantes a favor dos vivos, Ou seja, não se consulta os mortos a favor dos vivos. Essa prática de necromancia, de consultar os mortos, é terrivelmente proibido pelas Escrituras. Mas veja que Acas, o rei de Israel, havia mergulhado-se em uma profunda apostasia que era exatamente isso que ele fazia. Mas não era somente essa a única prática pagã que ele aderiu para a sua própria vida. Diz a Bíblia que ele sacrificou seus filhos em altares idólatras e adorou outros deuses. Esse homem foi fundo em sua separação do Deus de Israel, mesmo sendo ele o líder espiritual, mesmo sendo ele o líder civil do povo. Ele haveria de dar um bom exemplo de alguém que confiava em Deus, e no entanto se apartou de Deus e dos seus mandamentos, fazendo o que Deus abomina. Deixa eu ler para você alguns textos da Bíblia que proíbe exatamente essa prática. Levíticos é um desses textos. Acompanhe comigo o que está escrito em Levíticos 20, versículo 27. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Haveria uma pena capital e imposta sobre todos aqueles que desobedecessem esse mandamento. Eles não deveriam fazer igual faziam os povos que estavam ao seu redor. Eles deveriam consultar ao seu Deus e confiar única e exclusivamente em o Deus que os tirou da terra da escravidão. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia continua dizendo que essa prática era abominação ao Senhor. Escute o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 14, que diz o seguinte. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Foi exatamente isso que aquele mau e negligente rei Acás fez. Escute as palavras de 2 Reis, capítulo 16, versículo 3 e 4. Porque andou no caminho dos reis de Israel e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Você percebeu aqui as palavras que diz a Bíblia que ele fez segundo as abominações dos gentios. Ele queimou o seu filho como sacrifício e andou segundo as abominações dos gentios que estavam ali ao seu redor. Ou seja, a religião que o povo praticava ao redor de Israel foi a religião que Acás acatou para si. Ou seja, ele se converteu a essa religião e todas as suas práticas. Consequentemente, ele então consultava os mortos em favor dos vivos. A mensagem de Isaías foi muito clara. O povo haveria de amaldiçoar o rei e amaldiçoar a Deus olhando para cima, diz a Bíblia. Justamente por causa dessa influência. Bom, a Bíblia é nos dito lá na Bíblia que quando Acás morreu, ele teve um sepultamento, mas diferentemente de outros reis, ele não teve a glória, a honra de ser sepultado como eles foram. Segundo a Crônicas 28, 27 nos diz, Que fim trágico para o rei Acás, você não acha? Acás poderia ser um grande rei, ser imortalizado nos anais da história de Israel como um rei cujo exemplo deveria ser seguido. No entanto, a sua vida foi um desastre. Viveu e morreu de maneira desastrosa. Acás foi sepultado não na sepultura dos reis, foi sepultado numa sepultura comum, porque o povo não o respeitou. Ele perdeu a grande oportunidade de ser alguém na vida, porque rejeitou a palavra de Deus. Meu amigo, minha amiga, nós corremos o mesmo risco se nós rejeitarmos o testemunho do Senhor. Acás rejeitou o seu profeta. Acás rejeitou a palavra de Deus e colheu consequências danosas dessa atitude. Os seres humanos estão aí superlotando as grandes cidades e pequenas também, colhendo as consequências na sua própria vida da tristeza. Tristeza, abandono, desespero, medo, justamente porque abandonaram o Senhor da sua existência, o Criador da sua vida. Negligenciam estudar a sua palavra e ouvir os seus conselhos. E a consequência é o mundo cada vez mais mergulhado em ódio, em tristeza, em corrupção e dor. Mas graças a Deus que nós não haveremos de seguir esse exemplo. Não será assim a minha e a sua vida, porque todos os dias nos deparamos com a palavra de Deus para saber dele o que ele espera de nós. Queremos os conselhos do Senhor, desejamos fazer a sua vontade. Desejamos estar na sua presença e viver no centro da vontade divina. Porque a palavra de Deus é o nosso guia seguro, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é a fonte de toda a sabedoria. E ela está sendo estudada por mim e por você. Obrigado por sua companhia diária e obrigado por sua atitude. Vamos juntos nessa jornada sempre. Meu amigo, que a palavra de Deus realmente lhe faça uma pessoa sábia diante dos homens, diante de Deus e que as decisões que você tomar, seja para a honra e glória do nome do nosso Deus e possa ser também para a sua alegria, felicidade e segurança. Que Deus lhe abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja com você nesse dia. Ore comigo. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado mais uma vez, porque estivemos na tua presença estudando a tua palavra. Como a Cássia mergulhou em apostasia e qual a consequência da sua vida. Nós não queremos, Senhor, seguir o seu exemplo, nós queremos aprender com o seu erro. Os seus profetas são mandados através da tua palavra a nós e nós queremos recebê-los bem. E queremos, Senhor, aceitar a sua palavra, aceitar a sua repreensão, porque às vezes o Senhor manda para nós. Nos ajude somente a identificar realmente a sua vontade, ó Deus, e que nós andemos nessa vontade pela força do teu Espírito Santo. Pedimos humildemente, não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Pedimos humildemente, não porque merecemos, mas em nome de Jesus.